Pôncio Pilatos, o mais reverenciado cidadão de Roma. Eu, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, dou-lhe as boas-vindas. Pôncio Pilatos, o mais honrado cidadão de Roma. Eu, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, dou-lhe as boas-vindas. Esses escudos são os símbolos do domínio romano. Nenhuma construção na Judéia está isenta da exibição destes símbolos, nem mesmo o templo. O que sua religião proíbe, Roma exige. Estes escudos são o símbolo do domínio romano. Nenhuma construção na Judéia, nem mesmo o templo, está isento da exibição deste símbolo. O que a sua religião proíbe, Roma exige. Pai, o fardo é muito pesado. Agora, quando eu mais precisava, o senhor o tira de mim. O senhor quer que eu leve a palavra, mas me deixa só. Eu não posso fazer isso sozinho. Traga-o. Traga-o de volta. Pai, o fardo é muito pesado. Agora, quando eu mais precisava, o senhor o tira de mim. O senhor quer que eu entenda, mas me deixa só. Eu não posso fazer isso sozinho. Levante-o. Levante-o! Você não parece bem, Jesus. Está com fome? Ordene que essas pedras... se tornem... pedaços de pão. Ele me pediu para levar a sua palavra ao homem, não para esmagá-lo com seu poder. Mas você tem o poder. Você não parece bem, Jesus. Está com fome? Ele me pediu para levar a palavra ao homem, não para esmagá-lo com seu poder. Mas você tem o poder. Jesus de Nazaré. Eu o batizo com a água do arrependimento. Vejam. O Cordeiro de Deus. Jesus de Nazaré. Eu o batizo com a água para o arrependimento. Esse é o Cordeiro de Deus. Deus... 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 Deus...